O blog Café na Política.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, tenho hoje a honra e o prazer de trazer aos nossos estúdios o ministro Ronaldo Costa Couto, ex-ministro da Casa Civil do governo Sarney, ex-ministro do interior, ex-governador do Distrito Federal. E hoje, mais precisamente, ele continua sendo o que era antes, que é um escritor, um escritor consagrado, hoje já tendo mais de cinco biografias, entre as quais esta biografia aqui, o perfil parlamentar, a ser lançado previamente na Câmara dos Deputados. Bom, é uma edição da Câmara, como vocês veem aqui, Juscelino Kubitschek, com a atuação parlamentar de Juscelino e, claro, que transcendendo também essa situação parlamentar para o homem executivo que foi o Juscelino Kubitschek. Então, ministro, os nossos cumprimentos, e gostaria de saber como é que o senhor situa essa sua nova obra neste tempo agora de... eu não digo que não é mais de nova república, mas é da república permanente, ou da república que tende a ser, a se consolidar cada vez mais. Eu diria que é a democracia com a qual Juscelino tanto sonhou, ou estamos muito próximos disso, ou muito mais próximos disso. O livro, Francisco, trata da trajetória inteira de Kubitschek. Na verdade, é uma biografia concisa de Juscelino Kubitschek, do menino pobre que perdeu o pai aos dois anos em Diamantina, Minas Gerais, Filho da professora Júlia Kubitschek, até a presidência da república e a morte trágica, no quilômetro 165 da Via Dutra, sentido São Paulo-Rio, em 22 de agosto de 1976. Então, ministro, basicamente, o livro é um perfil parlamentar, é claro que tem os discursos do Juscelino, eu não sei se ele foi deputado federal, só foi senador, né? Não, na verdade, o livro está estruturado em duas partes. A primeira é a biografia concisa de JK, são cerca de 200 páginas. Uma segunda parte é constituída dos principais pronunciamentos de JK e de documentação relevante sobre ele, inclusive depoimentos de terceiros e testemunhos. Então, claramente, são essas duas partes do livro. Há uma ênfase na atuação parlamentar de JK, mas a biografia aborda sua vida inteira, como eu disse. Juscelino foi deputado federal pela primeira vez na década de 30, eleito por Minas Gerais e perdeu esse mandato em 37, com a emergência do Estado Novo, ditadura Vargas. Foi novamente deputado, desta vez constituinte, em 46, eleito também por Minas Gerais. Finalmente, foi senador por Goiás, numa eleição realizada em junho de 61, governo Jânio Quadros. Foi senador de junho de 61 até junho de 64, quando a ditadura lhe tomou o mandato de senador, os direitos políticos, a paz, a saúde e, mais tarde, até a vida. Então, o governador Juscelino, ex-governador e ex-presidente da República, ele, eu me recordo, a gente tem aqui que apelar para a memória, mas o que me ficou retratado foi aquele último discurso dele no Senado, que foi um discurso logicamente dramático, porque ele sabia que ia ser caçado, e ele se despedia do Senado e praticamente da vida pública, porque estava tão feio, tão fechado aquele regime, que, afinal de contas, acabou se prolongando por 21 anos. O discurso dele no Senado é algo impressionante, é algo marcante, na história do próprio Congresso Brasileiro. Foi um grito de amor à liberdade e um grito de coragem diante da ditadura implacável, no objetivo de puni-lo para abrir caminho para a eleição de Costa e Silva, o Marechal Costa e Silva, que era ministro da guerra e tinha ambições presidenciais. Juscelino, naquele momento, tinha preferência dos eleitores para a eleição que se realizaria em outubro de 65, e esse foi seu grande pecado. Foi acusado de subversão e até de corrupção, nada se provou contra ele em investigações intermináveis dentro e fora do país, pelo contrário, há depoimento, inclusive, do presidente Geisel, dizendo que nada se provou contra Juscelino e também do ex-presidente Figueiredo. Mas isso aconteceu depois que Juscelino já tinha morrido. E Juscelino sofreu demais. Sofreu até perder a saúde, como eu disse. Exilou-se na França, em junho de 64, logo depois da cassação. Lá na França foi perseguido pelo governo francês, o governo de Gaulle, hoje se sabe, o livro revela isso, confirma isso. Eles o tratavam como uma pessoa perigosa, não lhe davam paz, não respeitavam sua correspondência, seus telefones eram grampeados, o tempo todo ele era vigiado pelo deuxième bureau do governo de Gaulle. De Gaulle era um militar, e era o contexto da Guerra Fria. Pois é, você sabe que isso me surpreende, porque o de Gaulle foi um homem de uma certa abertura política, inclusive, para o Oriente Médio, ele brigava, disputava muito o poder nos Estados Unidos, e ele mesmo foi um dos defensores do terceiro mundo, e o nome dele é muito elogiado nesses meios, inclusive de esquerda, porque devolveu o poder a toda a força que a França tinha antes, e, de qualquer maneira, hoje o de Gaulle tem essa boa imagem. Então, é uma novidade que realmente me choca. Não, chocou todos nós. Foi produzido um documentário, Francisco, que chama-se JK no Exílio, uma produção franco-brasileira da qual participei. E esse documentário tem como foco o depoimento de Maria Alice Berengas, foi a secretária particular de JK em Paris, indicada pelo Josué de Castro. Lembra a Geografia da Fome? O grande Josué de Castro. A Maria Alice, corajosa, pequenina, ela era, na verdade, um gigante, gigante em termos de amor ao Brasil e com enorme valor intelectual. Ela foi fundamental à Juscelina em Paris. Ela manteve silêncio durante 46 anos, Francisco. Em 2010, abriu a alma, num depoimento, ao professor Carlos Maciel, e ao cineasta Charles Sesconeto, e contou o que aconteceu com Juscelino em Paris, em 64, 65. Foi terrível. Agora, por que o governo de Gaulle tratou Juscelino assim? Era guerra fria. De Gaulle tinha formação militar. Havia toda a questão da emergência soviética, todo aquele clima. De Gaulle envolveu-se tanto nesse início da ditadura brasileira que foi o primeiro presidente francês a visitar o Brasil. Ele esteve aqui em novembro de 64 para prestigiar o marechal Castelo Branco, um apaixonado pela França, que lá estudou, em visita ao Rio de Janeiro, talvez você tenha memória disso. Isso que agora foi revelado realmente espanta todos nós. A Maria Alice guardou isso por 46 anos. E ela também foi ameaçada, ela foi perseguida, ela teve de fazer depoimentos em espaços reservados, sem saber onde estava. A filha dela, Nicole, foi ameaçada. Isso na França? Isso levou a Maria Estela Kubitschek, filha de JK, a me dizer o seguinte, os franceses trataram o papai com respeito, consideração e amizade. O governo não. Realmente, esta é uma situação que surpreende a todos, inclusive porque a França, afinal de contas, é uma democracia, apesar de, naquele tempo, ter tido um presidente quase que era um interventor militar, mas mais por força de sua desorganização política. A gente não pode negar o De Gaulle e o fato de ele ter reerguido a França, o que ele chamava, inclusive, da grandeza, devolveu a grandeza da França. Mas, infelizmente, tem esse histórico aí que muito o compromete. Francisco, ninguém pode negar a grandeza de De Gaulle, eu sou adivinador de De Gaulle. Agora, nenhum governo é perfeito. E, em todos os governos, mesmo nos bons governos, como o governo de De Gaulle foi um governo bom para a França, há muita insensatez. O governo é uma coisa muito grande, envolve decisões de várias naturezas, extremamente complexas, e ninguém acerta sempre. Será que De Gaulle viu Kubitschek como uma ameaça algum tipo de rebelião ou revolução, etc.? Porque a Maria Alice conta que o gabinete, o pequeno escritório de Juscelino, no centro de Paris, era frequentado por quem queria, ele estava sempre de portas abertas. Então, Juscelino recebeu o Boumediene, Juscelino recebia, conversou várias vezes com Mitterrand, Juscelino recebia com alguma frequência o saudoso deputado Miguel Arraes, então exilado na Argélia. E como tudo isso era vigente, e vários outros, inclusive políticos brasileiros, políticos caçados como ele. Então, esse movimento todo, mais as informações que chegavam do Brasil, não será o que terá levado o governo de Gaulle a montar essa vigilância? Isso é a hipótese que eu estou colocando. E também tem as pressões da CIA, que eram muito grandes. Se bem que o de Gaulle era muito independente e altivo em relação aos Estados Unidos, por isso que isso ainda mais me surpreende. O de Gaulle era altivo, tem méritos enormes, tanto durante a Segunda Guerra como na presidência, mas foi também o presidente do executivo forte, do homem forte. O governo de Gaulle era quase a França naquele momento. E é um homem admirável, mas nisso aí o seu governo falhou, porque Juscelino era democrata, visceralmente democrata, e um homem da paz, era um pacifista. Pois é, voltando a essa democracia do Juscelino, a gente, inclusive, se lembra do Juscelino, a imagem que o Juscelino tinha, não era de um homem de esquerda, também não era de direita, era um democrata no mais puro sentido da palavra. E ele, infelizmente, não sei se foi falta de sorte, ele, ao final do seu governo, começou a sofrer uma série de perseguições, a começar pelo seu sucessor, o Jânio Quadros, que no dia posterior, ou no mesmo dia, eu acho que foi o pronunciamento da nação, fez as maiores denúncias, instaurou os maiores inquéritos, as coisas, uma perseguição terrível. Então, o que é que se julga isso? O Juscelino, ele, realmente, ele tinha uma imantação popular muito grande, estava na cara que ele seria o presidente da República, passado o mandato de cinco anos, um pleito que ele tinha todas as condições de disputar, porque era constitucional, a volta dele ao poder, depois de cumprido esse mandato, ainda que naquela época não houvesse reeleição. As eleições estavam marcadas para 3 de outubro de 65. O golpe militar emergiu no dia 31 de março de 64. Quando emergiu o golpe, Juscelino já era oficialmente candidato à presidência da República em 65 pelo PSD. Ou seja, a candidatura dele foi lançada com antecedência. E mais. E aí é que foi o problema central. A última pesquisa feita, no final de 64, dera para Juscelino, perdão, no final de 63, dera para Juscelino mais de 60% das preferências de voto. Então, seus competidores sabiam que não conseguiriam batê-lo em 65. Ele era um candidato praticamente imbatível. Na sua cassação, tiveram peso decisivo Carlos da Serda, candidato civil, que concorreria com Juscelino, depois se tornou seu amigo no final da vida, e o ministro da guerra de então, Arthur da Costa e Silva, que terminará eleito com Juscelino afastado, como candidato único, em outubro de 65, né? É, um candidato militar, né? Candidato militar. Que só podia ser candidato general de quatro estrelas. Também tinha isso, não é? Pois é. Mas, neste momento da cassação de Juscelino, voltando a junho de 64, quando ele fez o famoso discurso, né? De denúncia, de aquele grito de liberdade no Senado, quer dizer, naquele momento as eleições seriam diretas, em 3 de outubro de 65. O governo do Castelo Branco mudou a regra do jogo, espichou o mandato do Castelo Branco, né? E passou a fazer... As eleições passaram a ser indiretas, né? As eleições indiretas, né? Então, esse discurso, logicamente, está no livro, né? Do perfil parlamentar de Juscelino a ser lançado pela Câmara dos Deputados. Nós vamos, ministro, fazer um pequeno intervalo de um minuto, para depois voltarmos a aprofundar a nossa conversa. Ótimo. Ótimo. Ótimo.